Seguinte rapaziada, se o seu Discord ele fica apenas na tela de atualização, você fazendo o passo a passo aqui do vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir estar resolvendo esse erro. Qualquer dúvida que tiver em relação ao vídeo, pode deixar aqui nos comentários que quando eu ver, eu respondo pra vocês. Então, bora! O primeiro passo que você vai fazer é clicar com o botão direito aqui no gerenciador de tarefas, vai estar verificando aqui nessa pasta se o seu Discord está iniciado em segundo plano. No meu caso, acredito que não, porque eu já fechei, né? Mas, por exemplo, pra você aqui, o Microsoft Edge, seja o Discord, ele está iniciado em segundo plano. Você vai clicar em cima dele e vir em finalizar tarefa. E aí, é só verificar pra ver se não tem mais nada do Discord iniciado em segundo plano e pode estar fechando essa pasta. O segundo passo é clicar o Windows mais R simultaneamente aí no seu teclado, tá? Windows mais R. Colocar porcentagem local, app data, porcentagem ok. Logo depois de abrir aqui, vai estar procurando a pasta Discord pra estar dando um delete, pra estar excluindo essa pasta. Então, excluiu? Beleza. Pode voltar novamente o Windows mais R. Só que agora, em vez de porcentagem local, app data, porcentagem, vai colocar porcentagem, app data, porcentagem, entendeu? E ok. E novamente o mesmo procedimento, procurar a pasta do Discord e dar um delete aqui, beleza? Então, exclui. Coloquei o ícone do Discord aqui na área de trabalho, pra poder demonstrar pra vocês. Clica com o botão direito, propriedades. Aqui na segunda opção, atalho, avançados. E essa opção, executar como administrador. Essa opção permite que você execute este atalho como administrador, ao mesmo tempo em que protege o computador contra atividades não autorizadas. É importante que você marque essa caixinha e clique em aplicar, obviamente, pra estar salvando. E pra encerrar, é só vir aqui no menu iniciar, verificar se há atualizações. Eu deixei aqui pra vocês uma atualização pendente pra poder estar demonstrando, tá? É importante que todo dia você entre aqui pra atualizar o seu computador. Tem uma atualização de hoje a 1h15 da manhã. Então, se pra você tiver disponível alguma atualização, é só clicar em instalar agora. Se tiver tudo ok, obviamente que você não precisa fazer nenhum passo aqui. E depois de você fazer esses procedimentos, é só você iniciar agora aí o seu Discord. Eu tenho certeza que você vai conseguir estar resolvendo este problema. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. É nóis, tamo junto. E falou! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Tchau, tchau.